Oi galerinha! Hoje eu tô aqui com o Otavinho! Oi! Oi pessoal! Hoje a mamãe tá aqui pra mostrar o meu material escolar. Galerinha, se te demorou pra comprar, mas finalmente chegou a hora de mostrar! Eu tô super animado pra esse ano. Eu passei de ano, né? Então, vou continuar na minha escola, mas em outra sala. Tô super animado! E vou mostrar tudinho pra vocês, né mamãe? É isso aí! E se vocês quiserem ver o material escolar de mais alguém, deixa aqui nos comentários, eu já sei. Deixa aí, galerinha! Fala! Ah, eu quero ver o da Lili! Ah, eu quero ver o da Mega! Tá bom? Aí a mamãe vai fazer, né mamãe? É isso aí, Otavinho! Vamos lá mostrar o seu? Vamos, vamos, vamos! Mas antes, galerinha, clica no gostei. Vamos lá, galerinha! Tô esperando! É muito importante saber que vocês gostam desse tipo de vídeo. Então, clica no gostei, se inscreve no canal e... vamos lá! Olha só, galerinha! Tem algumas coisinhas aqui, né? O resto é a farda, o tênis. Daí não tinha como mostrar agora, porque eu ainda não comprei. Mas a maioria das coisinhas que ele vai usar tá bem aqui. Ah, tem uma coisa bem aqui. Pronto. Daí, deixa eu começar mostrando por colas coloridas. Olha só, ele vai usar dessa vez, desse tipo aqui. Não vai usar aqueles potinhos. As outras meninas ainda vão usar, mas ele vai usar dessa aqui, ó. Olha, ele tá crescidinho. Eu tô! Não precisa mais de pincel, tá vendo? É com o biquinho, essa aqui. Então, vem quatro cores. Vem azul, vermelha, amarela e verde. Olha que legal! É bem compacta essa caixa, mas ainda assim tem quatro cores, né, turminha? Então, ele vai poder aproveitar bastante com os coleguinhas, né, minha irmã? Isso mesmo! Depois eu tenho que colocar os nomes e tudo, né, pra separar. Daí, sobrou essa colinha aqui, que na verdade é tinta, né? Com o pincel. Então, eu vou mandar pra ele a cor verde. E vou ver se ainda tem pras outras meninas. Essa aqui é tinta guache. Vocês sabem que eu amo tinta guache, né, galerinha? Tinta guache é uma tinta à base de água. Então, não faz mal pro bebezinho, não faz mal pra ninguém, pra pele. E eu gosto muito. Essa daqui, deixa eu ver. Essa aqui... Não é guache, eu acho. Acho que não, não é guache. Mas essa aqui é. Olha só. E é muito legal esse formatinho. Daí, a professora sempre pede, né, pra trabalhos escolares, é purpurina. Ou glitter, como vocês queiram. Eu comprei essa cor aqui, douradinha. Tinha dois potinhos, eu trouxe. Eu acho que eu vou precisar comprar de outras cores, né? Mas eu não achei na papelaria que eu fui aqui na minha cidade. Então, já vou mandar a douradinha, que é pra fazer cartazes e tudo mais. Isso mesmo, a senhora eu vou fazer. Pois é. Então, ele precisa. Daí, ela pediu algumas canetas, galerinha. Eu ainda vou comprar todas as canetas que ela me pediu. Azul, vermelho e preto. Mas eu já comprei esse corretivo aqui. Que é um corretivo de fita. Olha que chique. Eu comprei um pra ele e um pra Lili até. Olha, se você errar com a caneta, você faz assim, ó. E aí, a fita sai e apaga a caneta. Muito legal, né? Eu adorei. Tem também, ó, apontador. Porque ela pediu pra ele usar lápis de madeira. Eu comprei esse aqui, que parece um Lego. Olha que lindo. Muito fofo, né? Eu achei muito fofinho. E comprei esse outro aqui, que é um dentinho. Olha que fofura. Eu amei. Esse aqui fica em pézinho, ó. Posso até deixar em casa pra eles, né? E esse aqui é esse leguinho super fofo e menorzinho. Que pode ir, sei lá, no estojo, na bolsinha dele, não sei. De régua, eu vou mandar essa aqui, porque tem o alfabeto. Ó. A, B, C, D, E, F, G, H. Que é pra ele aprender, né, turminha? Então, essa reguinha vai com ele pra escola. Só tinha nessa cor, mas aqui a gente não tem isso, né? Ele adorou também, né, filho? Isso. Ele vai aprender a escrever esse ano, aprender as letrinhas. Então, isso é bom. E também é bom pra fazer cartazes, né, turminha? Olha só. Muito linda. Daí, a professora pediu lápis de cera. Então, eu comprei dessa marca aqui, ó, filhotes. Ano passado, eu tinha comprado da Acrilex. Mas eu comprei esse ano pra dar Acrilex até pras meninas. Aí, eu achei esse aqui pra ele, porque esse tem 12 cores. O que eu tinha eram 6 cores, né? Então, eu comprei esse maiorzinho aqui pra ele. E vem em cores bem variadas e bem bonitas. Olha que lindo. Ah, achei muito fofinha. Demais. Daí, aqui eu tenho cola jeans. Que, na verdade, é colar de tecido. Pra eles fazerem arte mesmo, né? Pra colar as coisinhas lá. Então, essa aqui, pra tecidos grossos. Serve pra tudo, turminha. Então, né, vai servir pra tecidos grossos e finos. E tá aqui. Não foi muito barata, mas eu comprei, né? Ela pediu, então, tudo bem. Esse lápis aqui, eu comprei quando eu viajei pra eles. São 8 cores. É de... Como chama? De giz. Só que neon. Não dá pra ver que é neon, mas tudo bem, ó. Tá vendo? Eu comprei um pra cada. E é muito interessante da Crayola, porque, olha só. Quando você vir, aqui tem um apontador. Então, você vai sempre poder deixar o seu gizinho assim, ó. Com ponta. Se você usar e acabar com a ponta, é só fazer aqui e fica tudo bem. Muito legal, né? Eu adorei e eu sempre que viajo, trago muito material pra eles, porque eu sei que lá é mais barato. Ah, e esse daqui também, caso ele suje a parede, que não pode, né, Otavinha? Esse aí, mamãe, não pode. É só passar um paninho que sai. Então, ele é super lavável. Maravilhoso, né? E vem 8 cores. Muito fofo. Eu adorei. Daí, ela pediu um caderninho pra ele. Eu comprei esse aqui, ó. Cheio de aviões. Super fofo. Ó, dá pra colocar o nominho dele. Dá pra ele fazer aqui, exercício. Pra as meninas, eu também comprei desse. Porque, na verdade, tava tudo muito feinho, assim, onde eu fui, né, na papelaria. Então, eu comprei um pra cada. Mas é muito fofo, né? Olha que lindo. E é especial pro tamanho dele. A professora também pediu, olha, uma pasta pra guardar todas as tarefas que ele fizer, né? Sabe que no final do ano a gente recebe todas, né? Então, ele vai guardando aqui dentro. Vou colocar aqui, ó, o nominho dele, né? Pra ele poder ir pra escola e não confundir lá com um dos amiguinhos. Deixa eu tirar isso daqui. E é muito bonitinha essa pasta, porque ela é pequena, ó. Se eu quiser, eu posso até colocar o caderno dentro. Muito fofa, né? Eu adorei essa pastinha. E a bolsa que ele vai levar pra escola esse ano é essa aqui, da Marvel. Olha só. Muito fofa, né? Por quê? Porque é uma maletinha. O Otavinho, ele ainda passa no integral. Então, eu tenho que levar a roupa. Ele é um bebezinho, né? E, ó, ela é muito grande. Dá todo o material. Vou mostrar pra vocês. Principalmente no primeiro dia de aula. Ele vai ter que levar todo o material, né? Então, ó, ela cabe tudo, turminha. Tudo. Olha só que legal. Vou colocar aqui este lápis. Ai, talvez não caiba esse, ó. Ih, não sei. Deixa eu ver. Ah, cabe sim. Tá vendo como é grande? Ah, eu acertei, Otavinho. Eu bem que falei. Pois é. Olha só. Vou colocar aqui. Nossa, que legal. Olha só, turminha. A maletinha do Otavinho. E é isso, pessoal. Agora eu quero saber do material escolar de vocês. Vocês estudam em creche, escolinha, ou escola de menininhos assim maiorzinhos? Me conta aqui nos comentários. E me diz aí, qual é a sua idade? Qual é a sua turma? Primeiro ano? Segundo ano? Como que chama aí na sua cidade? É isso aí, turminha. Eu quero saber. Eu acabei de sair do maternal. Então, agora eu vou pra parte que é escolinha. Não é legal? É tipo alfabetização, turminha. A gente não é alfabetização, né? Mas eu vou começar a aprender as letras, os números. E eu tô super animado. Eu tô amando as minhas férias. Mas eu também tô super animada para que comecem as aulas. Então me deixa aí. Vocês estão gostando das férias? Tão animado pra voltar às aulas? Ah, eu quero saber. Então, turminha, é isso. Não esquece. Não esquece de quê, meu amor? de clicar no gostei, né, turminha? E de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Então, é isso. Um beijão e até o próximo. Tchau! Tchau! Ixi, que esse vídeo até me deu fome, mamãe. Tá bom, Jorvinho. Vamos lá comer. Tá bom. Oi, galerinha. Hoje eu tô aqui com a Baby Mel. Olha só, galerinha. Esse bebê tá todo cheio de fome e eu vim aqui fazer com vocês uma papinha super especial pra ela. Vou até colocar aqui a chupetinha enquanto ela espera. Toma, meu amor. Olha só, galerinha. Hoje a gente vai fazer uma papinha salgada porque é agora pro almoço. Então, vou fazer de espinafre com cenoura porque eu sei que não tem erro. Ela adora e vai comer tudinho. Então, se vocês gostam de vídeo de papinha, galerinha, já clica no gostei pra mim e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. É isso e vamos lá começar. Então, vamos começar, galerinha. Hoje eu vou fazer uma papinha de espinafre. Então, já tô aqui com a minha tinta guache. Peguei aqui um potinho e uma colher. E hoje eu vou usar farinha de trigo um pouquinho. Uma quantidade que dê pra fazer a papinha. Hoje é só pra ela mesmo. Acho que já deu. E agora a gente vai colocar um pouquinho da tinta. Ah, depois eu vou colocar pedacinhos de cenoura também que é pra ficar super nutritivo. Então, eu vou pegar aqui a minha tinta guache. Você não precisa colocar muito. Assim, depende da cor que você quer que fique. Vou colocar esse tanto aqui e nós vamos mexer. Mexe devagar que é pra não sair voando a farinha inteira. Talvez essa cor não esteja tão boa pra mim. Mas a gente só vai saber quando colocar a água. Pegar um pouquinho de água você vai colocando aos poucos. e mexe. E mexe. Vou colocar só mais um pouquinho de água porque eu não quero que fique assim pegajosa. Tá vendo? Então, só um pouquinho. Acho que até foi muito, galerinha. Mas vai mexendo aí. Uau, olha só. Ficou do jeitinho que a minha baby gosta, galerinha. Então, agora eu vou colocar no pratinho e depois a gente coloca a cenoura. Olha lá, já peguei aqui o pratinho e nós vamos servir. Deu, né, galerinha? E agora eu vou finalmente colocar aqui os pedacinhos de cenoura que eu sei que ela ama. Acho que deu, né? Olha que linda a nossa papinha. Então, vamos lá. Dá pra nossa beber. Então, olha só, pessoal. Já cheguei aqui com a papinha de espinafre com cenoura. E ela tá cheia de fome, galerinha. Já tá aqui, ó. Reclamando. Então, eu vou pegar aqui uma colher. É, meu amor. E a gente vai começar a dar a papinha pra ela. Olha só. Essa papinha talvez manche a sua boneca. Então, dá fingindo, galerinha. Toma, meu amor. Nossa, que delícia. Mais um pouquinho. Nossa, comeu a cenourinha. Tá vendo, galerinha? Falei que ela gosta. É, meu amor. Toma lá. Hum, que delícia. Vai comer tudinho? Eu aposto que não. Sabe uma coisa que eu esqueci? O babador dela. É super importante colocar, galerinha. Porque elas sempre sujam a roupinha. Hum, mas ela tava até famintinha, hein? Tá comendo tudo. Vamos lá? Uau! Ih, galerinha. O que foi, meu amor? Eu acho que ela não quer mais, não. Come, princesa. É só insistir um pouquinho, galerinha. Que ela termina comendo. Vamos lá? Vai, Melzinha. Abre a boca. É, ela não quer mais, não, galerinha. Ela só quer conversar. Então, agora eu vou pegar um lencinho só pra limpar essa boca. Pra que depois eu consiga dar um banho nela sem mais água inteira. Olha só. Limpar com o guardanapo primeiro. Nossa, Melzinha. Sempre que vai comer isso, galerinha, é uma sujeirada. Olha só. Finalmente consegui limpar, galerinha. Agora ela tá bem enjoadinha porque ela precisa de banho e de tirar uma soneca. Então, galerinha, me conta aqui nos comentários se vocês gostam de vídeo de papinha e gostam de vídeo com a Baby Mel, tá bom? Não esquece. Me deixa um comentário bem bonito que eu vou responder. E clica no gostei e se inscreve no canal se ainda não forem inscritos. É isso. Um beijão e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau. Vamos lá, Baby. Vem com a mamãe. Ih, galerinha, olha só quem acordou. A Valentina. Ai, meu amor, não precisa chorar. Olha que linda, galerinha. Ai, minha fofurinha. Galerinha, agora a gente vai sair, né? Já que ela acordou, esse bebezinho lindo. Vem aqui com a mamãe. A gente vai sair e eu preciso trocar a Valentina. Mas antes a mamãe vai dar o quê? Ai, não precisa chorar, meu amor. Eu vou fazer o mingauzinho dela, galerinha. E na volta a gente troca e eu preciso sair urgente. Vou deixar os outros meninos com a minha mãe e vou sair com a Valentina, não é, Vavá? Ai, a gente tem que comprar bastante coisa pra ela, galerinha. Tá faltando tudo. Tá faltando fralda, o leitinho que ela toma, tudo, né, meu amor? Então eu vou lá fazer o mingauzinho. Vou deixar ela ali, sentadinha, né? E na volta eu dou o mingau e a gente troca a Valentina, tá bom? Então, vamos lá, galerinha. Fica aqui, meu amor. Pronto, galerinha. Vim aqui pra minha cozinha e vou fazer o mingauzinho da Vavá antes de arrumá-la, né? Pra gente dar um açaidinho. Olha só. Peguei aqui um mamazinho que eu sei que essa aqui ela toma inteiro, galerinha. E ela acorda bem faminta. Vou colocar aqui e hoje eu vou fazer de morango. Então vou usar tinta guache rosinha pra bater um mingauzinho bem nutritivo pra ela. Nossa! Olha só, já tem copinhos aqui pra fazer pros outros. Porque já já todo mundo acorda, né? E já tem menininha aqui que não toma mais no madeira, só toma no copinho. Será que ela vai tomar esse todinho? Eu acho que vai, hein? Deu! Ai, a Vavá acorda faminta, galerinha. Ela fica só esperando. Deixa eu tampar aqui. Opa! E agora vamos lá, né? Dar esse mamadinho e trocar a Valentina. Ah, então eu já tô aqui com o mingauzinho da Vavá. Então vamos lá trocar? Ai, ela já tá mais feliz agora, galerinha. Porque ela sabe que vai comer e a gente vai trocar pra sair, né, meu amor? Ai, que lindinha. A Vavá é muito fofa, não é, galerinha? Quem aí gosta da Valentina? Já clica no gostei que é pra saber. Essa é mais uma rotina da manhã da Vavá porque ela é muito novinha, galerinha. Esse bebezinho ela passa o tempo todo dormindo. Deixa a mamãe mostrar sua roupa. Olha só, pessoal. Vou trocar a fraldinha dela. Daí eu vou colocar essa aqui da Beanie Baby. Quer dizer, só se tiver muito xixi aqui. E esse macacãozinho que a gente vai de carro e o ar é muito gelado. Vou deixar o bracinho de fora, mas, ó, vou deixar o pezinho, ó, guardadinho. Vamos trocar, meu amor? Vamos lá? Deitar a Valentina aqui. E vamos trocar. Pronto! Pronto! Olha só! Como ela ficou linda! Esse macacão é uma fofura. Olha só, galerinha. Oi, a bobozinha fica muito linda. Agora vamos tomar o mingau? Deixa eu tirar aqui a tampa. Vamos ver se ela tá com tanta fome assim quanto parece, né? Ah, que delícia! Ih, toma, meu amor! Não quer mais, não? Ah, não tomou quase nada! Toma mais um pouquinho. Hum, tá bom, então. Vou levar e você toma no carro. Olha só, galerinha. Vou levar o celularzinho dela. Ai, deixa eu colocar a chupeta. Não precisa chorar, meu amor. Vou enganchar aqui, ó. No bracinho! E é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado da rotina da manhã da Valentina. Ah, agora a gente vai sair, né? Vá, vá, não tem como mostrar. Mas, se vocês quiserem mais e mais vídeos com a Valentina, clica no gostei, se inscreve no canal e me deixe um comentário. Eu quero mais vídeos com a Valentina! É isso! E não sai daí, não! Porque vai começar um super vídeo! Tchau, tchau! Vamos lá? Vem aqui com a mãe. Tchau, tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto